Bom dia, irmãos queridos, nesta quinta-feira santa, dia 13 de abril. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje a liturgia nos convida a meditar a primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículos de 23 a 26. Isto é o meu corpo, entregue por vós. Três maravilhosos presentes hoje recebemos. Primeiro, a instituição da Eucaristia. Segundo, a instituição do sacerdócio. Terceiro, o mandamento do amor, dar a vida pelos amigos, porque para Jesus não existem inimigos. A Eucaristia que recebemos contém os três. Jesus é o altar, a vítima, o sacerdote, que se entrega com um amor sem limites. A Eucaristia é pão partilhado, sangue derramado. Só será digno dela quem derramar seu sangue por amor. Da carta aos Coríntios De fato, eu recebi do Senhor o que também vos transmiti. Na noite em que ia ser entregue, o Senhor Jesus tomou o pão. Depois de dar graças, partiu e disse, Isto é o meu corpo, entregue por vós. Fazer isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, tomou também o cálice e disse, Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazeio em minha memória. De fato, todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, estareis proclamando a morte do Senhor até que ele venha. Palavra do Senhor Graças a Deus Irmãos, hoje é um dia maravilhoso. Um dia que nos traz grandes e misteriosos dons. O sacramento da Eucaristia, que hoje olharemos de perto. O sacramento do sacerdócio, que nessa noite foi instituído. O sacramento do amor, expressado no Lava Pés, com seu profundíssimo significado. Toda essa Semana Santa é uma avalanche de dons que nos deixa atordoados. Mas sempre, na nossa vida, podemos voltar nessa mina, fonte da nossa vida. Vale a pena começar pelo último dom. O que Ratzinger, Papa Bento XVI, chama de sacramento do amor, expresso no Lava Pés, que nesta noite viveremos. Mesmo que o Lava Pés não seja o trecho que hoje meditamos, todos nós temos bem presente o que aconteceu na Santa Ceia, antes da instituição da Eucaristia. Jesus se levantou da mesa, se cingiu com uma toalha e começou a lavar os pés dos apóstolos, deixando todo mundo de boca aberta e sem palavras. Como bem sabemos, lavar os pés era tarefa dos escravos. E Jesus depõe seu manto, ou seja, depõe sua divindade. Ele desce da sua divindade e presta um serviço de escravo. Ajoelha-se diante de nós, lava e enxuga os pés, para tornar-nos capazes de participar do banquete da Santa Ceia. Esse gesto nos purifica da nossa soberba e nos torna puros, capazes de Deus, de relacionamento com Deus. A pureza que tantos judeus procuravam e que é o ideal de toda religião não é primariamente fruto de esforço pessoal, mas é um dom, é a fé, o relacionamento de amor com Deus que nos torna puros. É Deus que te torna puro. O que te purifica é este amor de Jesus, o amor que chega até a morte por mim, por você. Por isso, Joseph Ratzinger, Papa Bento XVI, diz que se trata de um sacramento, no sentido amplo da palavra. Sacramento significa um sinal eficaz que transmite a graça. O lava-pés transmite a graça da purificação. inunda com a água pura do amor de Deus a todos nós e nos purifica. Uma pergunta importante nesta altura é esta. Por que Jesus fala, quem tomou banho não precisa se lavar de novo, mas somente lavar os pés para ser purificado? Meu irmão, você entende que aqui está a raiz da confissão que se repete periodicamente? O batismo é o grande banho que nos regenera, nos purifica radicalmente e totalmente. Depois do batismo, caminhando nesse mundo, sempre sujamos de novo os pés. Por isso, lavar-nos os pés significa confessar e receber a purificação de Deus. É importante na nossa preparação para a Páscoa que cada um procure a sua confissão, ajudados pelos vídeos que indicamos no Pão MB. Depois de ter feito a experiência do sacramento do amor, Jesus nos convida a fazer o mesmo, lavar-nos os pés uns dos outros. Dou-vos o exemplo para que façais o mesmo. Se compreendermos bem a primeira parte, que acabamos de explicar, entenderemos melhor também a segunda. Lavar-nos reciprocamente os pés tem dois significados. O primeiro nos faz descer da nossa soberba e nos faz abraçar a santa humildade de Jesus, que despojou-se de si mesmo, assumindo a condição de escravo. Lavar-nos os pés uns aos outros nos coloca na posição certa entre nós, a posição de escravos. Somos reciprocamente escravos uns dos outros. Só assim pode passar o amor verdadeiro. O segundo aspecto que o Papa sublinha neste lavar-nos reciprocamente os pés é o fato que fazendo isso, continuamos a purificação de Jesus no irmão. Diz o cardeal Ratzinger Com esse dom e com essa ordem, Jesus nos torna homens novos e nos acolhe no que é seu. Essa é a dinâmica essencial do dom, pela qual agora é o próprio Jesus que age em nós e a nossa ação se identifica com a ação dele. Entende, irmão? É o próprio Jesus que age em nós quando lavamos os pés dos nossos irmãos e age sacramentalmente neles, purifica eles através do nosso amor. Isso é maravilhoso. Depois de ter aprofundado esse gesto, aparece mais claro o grande dom sacramento da Eucaristia. Na Eucaristia, Jesus torna perene o seu sacrifício de amor, a ponto tal que toda vez que nós recebemos a Eucaristia, mergulhamos nesse mistério, na experiência da quinta-feira santa, da sexta-feira santa e da ressurreição. Atenção que não estamos lembrando somente, como se assistíssemos a um filme, mas nos tornamos presentes no Calvário, nos tornamos presentes aos pés da cruz e estamos ao lado de Maria Madalena, que se encontra com Jesus ressuscitado. Essa é a Eucaristia, o Cristo morto e ressuscitado para mim, aqui e agora. A Eucaristia nos envolve, nos absorve dentro dela, não ao contrário. No momento em que você come o corpo de Cristo, recebe a Eucaristia, você se torna contemporâneo a Jesus, na sua hora suprema. Você se torna íntimo a Jesus. Você vive perto e dentro de Jesus. Não podemos deixar de falar que os muitos milagres eucarísticos que aconteceram e acontecem nesse mundo e que poderemos examinar melhor quando chegaremos ao Corpus Christi, colocam em destaque que a hóstia que se torna carne se torna exatamente uma fatia do coração. Os cientistas chegam até o ponto de definir por qual trauma Jesus morreu, o que aconteceu no seu coração, qual imenso trauma ele sofreu. Seria bom que também nós, cristãos, pudéssemos nos informar sobre o que falam os maiores cientistas desse mundo de hoje, estudando os milagres eucarísticos. A Eucaristia nos coloca dentro do coração de Jesus. Dentro do coração de Jesus, escravo, entregue até a morte de cruz. Dentro de Jesus, ressuscitado e glorioso no mesmo tempo. E vamos ver isso na máxima intensidade, participando com todo o nosso coração à celebração desta noite. Enfim, o terceiro sacramento de hoje, o terceiro dom, é fácil entender. Não haveria Eucaristia se não houvessem padres. O milagre da Eucaristia acabaria se não houvessem padres que a consagram. Por isso, hoje, recebemos também o dom supremo do sacerdócio. E podemos nos unir a todos os padres do mundo que hoje, na parte da manhã, se reúnem em suas catedrais para celebrar a assim chamada Missa dos Olhos e ali renovam as suas promessas. Como falamos no começo, são tantos dons concentrados nesse dia que nos deixam atordoados. Mas vamos ler novamente o nosso trecho para deixar que seja a palavra a nos falar. De fato, eu recebi do Senhor o que também vos transmiti. Na noite em que ia ser entregue, o Senhor Jesus tomou o pão. Depois de dar graças, partiu e disse, Isto é o meu corpo entregue por vós. Fazer isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, tomou também o cálice e disse, Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei-o em minha memória. De fato, todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, estareis proclamando a morte do Senhor até que ele venha. Dediquemos mais um minuto para escrever as frases que mais falam ao nosso coração e ouvir o que este texto nos diz. a morte do Senhor e do Senhor. E o que está a melhorar? A morte do Senhor é a verdade. O que está a melhorar? A morte do Senhor é a verdade. Música Podemos agora escolher o nosso propósito Que seja a nossa resposta Ao imenso amor de Deus para conosco Música 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 Vamos parar mais um pouco para pensar bem Em como colocaremos em pratica O quanto nos propomos Música 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 Eucaristia Dom de Deus para a humanidade Paz e alegria a todos Música Pelo dom do amor Pelo dom da Eucaristia Pelo dom do sacerdócio Paz e alegria a todos Música 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 Tão distante e tão próximo Tão oculto Tão oculto e tão claro Ele é o princípio de um plano de amor O próprio amor O próprio amor Encerrado no altar Música Presença doce Incomparável Grande mistério A salvação Humildemente Vinho e pão É Jesus Cristo Ele é o pão da vida é Jesus Cristo alimento vivo em meio a nós só entenderá seu amor quem o receber quem o receber de coração presença doce incomparável grande mistério a salvação humildemente vinho e pão é Jesus Cristo Ele é o pão da vida é Jesus Cristo alimento vivo em meio a nós só entenderá seu amor quem o receber quem o receber é Jesus Cristo Cristo Ele é o pão da vida é Jesus Cristo alimento vivo em meio a nós só entenderá seu amor quem o receber quem o receber de coração é Jesus Cristo Ele é o pão da vida de coração de coração alimento vivo em meio a nós só entenderá seu amor quem o receber quem o receber de coração é Jesus Cristo Legenda Adriana Zanotto